A discussão toda é baseada, então, no direito ao melhor benefício. E quando você tem duas regras possíveis, você tem que calcular as duas e conceder a mais vantajosa. No caso da maioria dos segurados, a regra mais vantajosa acaba sendo julho de 94, que é a forma como o INSS fez administrativamente o cálculo. Mas alguns, de 10% a 20% dos segurados, eles tinham uma vida contributiva, às vezes, melhor, antes de julho de 94. Ou, às vezes, eles nem têm contribuição após julho de 94, e os 35 anos deles fecham tudo lá atrás. Ou, às vezes, ele contribui no teto a vida inteira, mas o fato de a gente ter lá atrás um salário máximo, um teto vigente de 20 salários mínimos, talvez isso influencie de forma positiva no cálculo dele. Então, algumas pessoas são favorecidas pela regra de toda a vida contributiva, e outras ficam melhor com o cálculo que foi feito pelo INSS. Então, basicamente, a regra é isso, e a justificativa da validade dela é essa também. No caso de mais de uma regra, mais de uma espécie de benefício, mais de um formato de cálculo possível, o segurado tem sempre direito ao melhor resultado. E a justificativa da validade dela é uma espécie de benefício. E a justificativa da validade dela é uma espécie de benefício. E a justificativa da validade dela é uma espécie de benefício.